Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, hoje eu quero falar um pouquinho sobre Cyberpunk, a nova DLC Phantom Liberty. O que mudou, o que trouxe de novidade para o jogo? Quero dar a minha opinião aqui parcial, porque eu não terminei a DLC, beleza pessoal? Comecei ontem, eu fiz a compra da DLC ontem e comecei a jogar e eu falei, bom, vou trazer as minhas primeiras impressões, o que eu estou enxergando até o momento do Cyberpunk e Phantom Liberty, né? Inclusive, estou jogando no Xbox Series X, né? E vamos falar também um pouquinho do desempenho do jogo e tudo mais. Então fiquem cientes que é um vídeo de primeiras impressões, aquele primeiro contato que a gente tem. Será que eu vou querer continuar jogando essa DLC? Vamos lá que eu vou dar a minha opinião sobre tudo isso. Para começar, meus queridos amigos, eu quero falar sobre a questão da imersão das primeiras missões do jogo. Cara, sério, a Phantom Liberty, ela acrescenta um bairro novo ali, né? Que é Dogtown. E até onde eu estou ali dentro daquele bairro, eu pude explorar algumas regiões e eu pude sentir um pouquinho da imersão que é esse novo local. Aliás, a DLC 2.0, ela trouxe mais movimentação, mais vida para a cidade de Cyberpunk. Onde eu vou agora tem personagem, e não é personagem me spawnando na minha frente o tempo todo, não. A gente realmente vê os personagens andando na rua, como se estivessem ali naturalmente, ou parado em algum lugar conversando. A gente olha, a gente vê grandes prédios e tal, bem cara mesmo de Cyberpunk. E trazendo para a gente a novidade de ter missões, assim, que eu considero logo no início ali, espetaculares, né? Eu gostei demais das primeiras missões dessa DLC Phantom Liberty, tá? Gostei do combate, que agora tem uma nova mecânica de combate e tal, que é o seguinte. Você, além de ter combates em veículos, inclusive eu estou indo bem mal nessa parte, eu preciso aprender ainda a jogar para fazer os combates legais de veículos, né? Mas além dos combates em veículos, nós tivemos também algumas novas modificações que foram feitas ali na gameplay do jogo para combate, tá? E quais são exatamente essas movimentações? Agora você tem até mesmo uma troca de controles, né? Se você for lá em configurações, você pode voltar o controle para o modo clássico, mas tem três modos de controles agora que você pode alternar. E nesses modos de controles você pode definir aquele que melhor se adapta, né? Eu tive muita dificuldade em ficar no novo que saiu, o novo formato de controle que saiu, eu achei bem complexo. E por que eles fizeram essa modificação nos controles? Porque modificaram algumas mecânicas do jogo. E essas mecânicas, para que elas sejam colocadas em prática, eles precisaram fazer toda a montagem de árvores de habilidades novamente, então mudaram completamente ali a forma que eram distribuídos os pontos, né? E a gente ainda tem aqueles... Antes a gente tinha dois pontos para distribuir, né? Agora a gente tem três pontos diferentes para você distribuir nas árvores de habilidades, e uma delas é da DLC Phantom Liberty, que é a árvore da Relix. Então você agora tem, além das árvores de habilidades tradicionais que você tinha, eles acrescentaram mais uma, chamada Relix, onde você pode trazer novos upgrades dentro daquele sistema, né? Que está na cabeça do V. Ficou bem legal essa implementação e a história por trás disso. A história da DLC por si só fala a respeito de uma moça, né? Que tenta ajudar o V em troca de um favor, né? Ou seja, ela oferece ao V que se ele fizer algumas missões para ajudar ela ali, ela vai poder dar uma forma de livrar ele daquele peso que ele tem na cabeça, que é aquele negócio que eles implementaram na cabeça lá na Arasaka e tal. Quem jogou a história do jogo original ali sabe do que eu estou falando. Sabe que aquilo gerou um problema para o V e esse problema na cabeça dele, né? Ela pode ajudar a resolver. Eu estou tentando falar assim menos claro para não dar spoiler para quem não jogou o jogo ainda, tá galera? Então me desculpa. Mas enfim, Phantom Liberty, galera, traz uma série de coisas legais, dinâmicas diferentes para o jogo e permite que você faça uma exploração de mundo aberto normal, né? Dogtown, pelo que eu vi até o momento, é só, né? Eu olhei lá no mapa e eu vi que é só um bairrozinho ali, né? Pequenininho. E tem missões secundárias, inclusive, tem uma de roubar carro, né? De levar o carro até lá o cara e tal, que você vai ter que ir em outros mapas mesmo lá de Night City normalmente. Então vai permitir que você explore os outros ambientes aparentemente, mas muita coisa vai se desenrolar ali naquele lugar em Dogtown. Então, é um jogo que traz uma dinâmica, né? Hoje, Cyberpunk mudou, né? Ele traz uma dinâmica muito mais viva na questão do NPC, dos NPCs na rua, né? Os cenários em si estão melhores dentro da linearidade das missões principais da DLC. Ou seja, quando você joga Phantom Liberty, você tem momentos em que você está fechado ali para fazer a missão. Você está dentro de um prédio, dentro de um ambiente fechado. Nesses ambientes fechados, caras, os mapas são grandes, sabe? Apesar de ser linear, você não sente que está andando num corredor, sabe? Só num corredor. Você realmente tem todo um canto para explorar, uma região para ir, onde você vai trocar tiro com inimigos, ou vai entrar no stealth matando todo mundo escondidinho, né? Enfim, tem uma missão muito legal que você vai lá, você tem que desativar ou passar por um drone lá, gigante, ou desativá-lo, e aí você pode pegar um carro ou não, ou ir a pé mesmo depois e fugir e tal, e trocar tiro. Enfim, o jogo ele te dá uma versatilidade de escolhas que eu achei isso muito legal. Ou seja, eu posso pegar o carro ou não posso? Pegar o carro, ir a pé escondidinho, manter a descrição, ou eu posso pegar o carro e trocar tiro com o pessoal que está me perseguindo. Enfim, ele tem uma série de nuances ali que dão uma dinâmica diferente para o jogo, deixando o jogador com mais liberdade para escolher como passar aquela missão. E o mais legal é que teve um momento que eu conheci dois caras num prédio ali, a gente chega ali com a personagem que está nos acompanhando, e nesse lugar, nesse prédio, chegam dois bandidos ali invadindo. A sugestão dela é que a gente passe fogo nos inimigos, né? E eu resolvi ir para o diálogo. Nos jogos de RPG, eu costumo ser bem generoso, né? Bonzinho e tal. E aí, então, a gente vai para o diálogo e eu consegui convencê-los a ficar com a gente ali e tal. Então, assim, eu imagino que se eu tivesse metido bala nos caras ou tivesse partido para cima, eu ia trocar tiro porque teve uma hora antes de eu tomar a decisão ali, né? Para ver o que acontecia, eu fui enfrentá-los e realmente eles vieram para cima atirando em mim, então eu imagino que eu ia poder matá-los e tudo. Eu não esperei para ver o que ia acontecer, eu já carreguei o save e voltei para a decisão que eu realmente queria fazer, foi só um teste mesmo. E aí, eu pude observar que realmente teve um impacto ali, deles virem para cima de mim, deles me atirarem, de eu atirar neles e tal. Enfim, eu acredito que eu ia matá-los e provavelmente parte da história ia morrer com esses NPCs mortos ali, né? Então eu senti que tem isso no jogo. Sobre a questão da fluidez do jogo, como o jogo está rodando no Xbox Series X, que foi onde eu joguei, está rodando muito bem, está rodando a 60 FPS, de vez em nunca você sente um pouquinho de queda de FPS sim, tá pessoal? Mas, no geral, está rodando bastante liso, tá? Está muito bonito o jogo, né? Eu ouvi dizer que está feio no Series S. Eu testei a DLC 2.0, tem até vídeo aqui no canal, e na época da DLC eu não achei feio não, achei que rodou legal, né? Na época da expansão lá, da atualização 2.0, né? Eu achei legal, achei top. E na versão agora com a DLC, para mim, continua top, continua muito bonito. Só que agora eu não joguei no S, né? Essa versão eu joguei no X. O que eu joguei no S foi a versão 2.0, que veio um pouquinho antes da DLC. Com a DLC eu só joguei no Series X. No S eu não testei ainda, né? Mas, até onde eu estou jogando no Series X está muito bom, e até onde eu testei na 2.0 no Series S, estava rodando muito bem, obrigado. Não estava com problemas, não, tá? Claro que você vai ver uma falinha ou outra, acontece, é normal, né? Mas, no geral, o jogo está acima da média, né? Está melhor, muito, mas muito melhor do que muito jogo que está lançando hoje em dia aí, quebrado e tudo mais, beleza? O jogo não está quebrado. Fiquem tranquilos quanto a isso, pelo menos na minha experiência, beleza, pessoal? O jogo, galera, além de possuir tudo isso que eu falei para vocês, continua sendo aquele cyberpunk que a gente gosta, com uma história profunda, com personagens muito bem construídos, e uma coisa que eu amei, de paixão, que eu vou até soltar um trechinho para vocês aí, que é a dublagem do jogo. Mais uma vez, nota 10 aí para o estúdio de dublagem. Olha só as vozes, que legal para vocês. Dá uma olhadinha. Não dá para esperar para sempre. O lugar parece seguro, mas isso pode mudar num piscar de olhos. A gente tem que esperar. É o que tem para hoje. Mas, se ela não aparecer, aí vamos ter que considerar a outra opção. Pois bem, galera, depois de ter mostrado tudo isso para vocês, o meu veredito das minhas primeiras impressões. Pode mudar essa opinião, porque eu não joguei ainda o suficiente. Mas joguei no meu tempo, com calma, prestando atenção na história, prestando atenção nos conteúdos que a nova DLC traz para a gente. As armas, os equipamentos, as roupas, os ambientes que a gente pode explorar. E o meu veredito é que é muito bom e eu estou ansioso para continuar jogando, sim. Já tinha gostado muito do Cyberpunk, apesar dos problemas, né? Cyberpunk base. E eu acho que essa DLC só acrescentou mais conteúdo e deixou ela ainda melhor. Deixou o jogo ainda melhor do que já era, beleza? Mas essa é a minha opinião, minha visão. Você está jogando? Deixa a sua opinião aí também. Como é que está rodando no Series S? Está rodando legal? No Series X eu estou gostando. Você está gostando também? A sua opinião é muito importante aqui também no nosso canal, beleza? Muito obrigado a vocês que assistiram o conteúdo até o final, deixaram o like. Muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou! Tchau, tchau.